E aí pessoal, aqui é o Investidor, começando mais um vídeo aqui do GTA V Online E vamos nessa, eu tô gravando aqui com o Ginger Everton Não, o Ginger não, eu tô gravando com o Gerê, né o Gerê? Tô gravando com o Gerê, tô gravando com o Rio Mura Tô gravando com o Cássio Silva E também um amigo aí do Everton Já que o GTA agora, depois da atualização, me deixaram pobre E... puta que pariu, véi Como é que eu levei um tiro, véi? De onde que eu levei esse tiro se eu não tava com estrela nenhuma, véi? Aí meu amigo chegou aqui, ó Ele tava escondido onde? Eu levei um tiro do nada, cara Cuidado, mano, fica abaixado aqui, o Gerê tá abaixado aqui Vem aqui, vem aqui Aí, por dizer, pessoal, o Capim também tá aqui, mas ele não tá conseguindo entrar na sala Ele tentou, tentou, mas não consegue entrar Mas ele tá aí Ô, pera aí, pessoal, deixa eu subir aí Ah, eu tô esperando ainda o GTA colocar assalto ao banco, cara Eu tô esperando, já que me deixaram pobre e coloca assalto ao banco Não, mas ele agora tá perto de botar, cara Por que você acha que eles tiraram esse dinheiro dos hacks aí? Pra botar isso agora, pô Ah, com certeza Na próxima atualização, agora deve botar agora Beleza Cara, é o seguinte, vamos começar a atacar o poteiro Deixa eu chegar ali na frente, vai Ok, ok Eu já tô com quatro estrelas aqui, véi Caralho, tô agora Se aquela caminhonete for de alguém, sinto muito Tchau É, e aquele sultão também, acho que o sultão é do Jerby, véi Olha, uma viatura da polícia aí embaixo, toma uma granada aí, ó Tá, gente, não fica tão junto não, galera Ah, não fica... Ai, 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 não fica tão junto não, Jesus Ele quase me deu a cronhada Eu vou descer, vou botar meu carro pra cover e vou tentar matar eles do lado de baixo Eu tô tacando a pá de... Ah, eu tô pro meu lado aqui, mano Caralho Eu tô tacando a pá de granada lá na rua, véi Ai Não encosta aqui em mim não, não encosta aqui em mim não Vou pro outro lado, vou pro outro lado pra... Ai, cara, o Jere também tá aqui E também não é meu carro, porque o meu carro tá prendido Nossa O policial, ele chegou com a viatura, saiu do carro e a viatura dele desapareceu miticamente Nossa, GTA Olha, outro carro, outro carro da polícia que desapareceu, véi Os carros da polícia tão desaparecendo, véi Olha aí, cara Ai, véi Que coisa nojenta, hein, véi Fica desaparecendo tudo aqui, véi Ó, só aquela viatura que ficou, véi É, vamos continuar matando quem apareceu Só não perder os níveis de procurar, véi Não, incluindo que também é meu primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui na... Nas cidades do oeste aqui, mano A gente só tacava... Nossa, véi A gente só tinha mania de atacar puteiro na cidade grande, véi Pô, daqui a pouco eu tô matando mais meus companheiros do que a própria polícia Pô, já bateu o remoro agora, só o Jere Não tem nenhum Jere Jere A polícia na entrada aí, ó A cara tá levando Tá tomando conta dele já É muito carro pulando pro Jere Jere, Jere Não fica correndo assim não, véi Agora fui eu Acertei o Ká Acertei um dos caras do helicóptero Caralho, véi O Jere O Jere O Jere Tá o cara da carota, véi Eu vi ele do meu lado, agora ele tá lá embaixo Cara, tem muita coisa estranha Ah, é, acerta esse helicóptero aí Nossa, véi O que foi? Não sei, eu atirei no carro, um carro explodiu, véi Não sei se alguém tacou uma granada, véi Cara, pra mim tem um monte de viatura vindo pra cá Põe, que eu só vejo... Olha o helicóptero caiu PUM Nossa, véi Os carros da polícia tá tudo desaparecendo, véi Tá, tá um lixo Tá um lixo esse GTA, cara Aí, ó, pessoal É engraçado A Rockstar tira o serve do ar Fala que tá em manutenção Beleza Eles tiram uma coisa e bugam a outra, véi Meu Deus, véi Não, pior que nem é isso, cara Essa porra já tava assim desde o tempo que eu tô jogando esse jogo, véi Não, tava assim, mano Tão ruim como tá agora, cara Tão muito bravo agora Tão muito bravo agora Tão investidor da... Ah, porra, o helicóptero foi embora Ai, caralho Pô, tô vendo o... O Tindy, eu vou ver o hemurro, tipo, tá meio que ele transportando na minha frente coisa que eu nunca vi, cara Tô falando, cara Eu também vi o... 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 O JP assim, mano Os caras tá mó... Os caras tá mó estilo kakaroto aqui Tudo desaparecendo e aparecendo, véi Coisa que eu nunca vi, cara, gente Eu sei que tem uma conexão muito boa, gente Olha lá, joguei uma granada no meio dos policial Ai Subiram aqui, subiram aqui Caraca, eu miro que o carro da polícia eles cortem Mano, é isso que é o engraçado Esses policiais, eu tô olhando no mapa Eles tão desaparecendo, cara Eu tô vendo os pontinhos deles, mas eles ficam desaparecendo, véi Mano, acho que vai ser de boa a gente subir aqui no teto Tá, tá, tá começando a invadir Peraí, eu tô chegando aí, eu tô chegando aí Tô chegando aí E onde que fica o teto aí, véi? É, como que sobe eu? É por aqui, cara Ah, Gerson! Ah, quem me matou, véi? Alguém deu uns seis tiros escopeta na minha cara Não, pior que não Não, tá difícil, cara Você tenta se esconder no teto É, véi, eu tentei ficar um pouco atrás da borda Só que do mesmo jeito eles acertam, mano Tá, não vai dar também, não É melhor a gente ir, eu vou ir lá pro outro bloco do motel Vamos dar uma olhada, se vai dar Eu tô subindo já É melhor a gente matar todos esses carinhas de telos Pô, tem um... Um ataque de gangue aqui É, mas não aparece, tá bugado É eles que tão matando a gente, véi E eles não tão aparecendo Que bosta Tô dentro aqui do prédio, véi Começou um ataque de gangue, véi Ah, eles tão invisíveis, cara É por isso que a gente não tá conseguindo ver eles no mapa Ah, tá uma merda Ah, tá uma merda Ah, tá aqui, ataque de gangue Nossa, eles tão misturando com a polícia Eles ficam aparecendo e a polícia junto Cara, eu tô... Eu tô Eu tô Aí, o... O Cassio morreu Beleza Ah, entrei dentro do prédio aqui Nossa, eu sou o único que tá vivo aqui dentro do prédio, véi Cara, eles tão no teto do segundo bloco aí Matei um dos membros da gangue Agora eu tô levando um tiro de sei lá quem, véi Cara, o meu rapaz já me atropelou, véi Eu tô sem... Sem ser a filha da puta me atropelou Vai, Everton, pula Vai, vai, vai Ai Olha aí, mano O cara da gangue nasceu nas minhas costas Que que é isso, véi Que bug, véi Ó, pessoal Meu planejamento não era gravar o GTA por enquanto Mas já que a galera tava toda me pedindo Traga vídeo de GTA Eu trouxe Porém que cês tão percebendo que o jogo tá todo bugado, véi E por dizer que missões não tão funcionando, mano Missões não tão funcionando A gente tentou até fazer um vídeo de missões Mas a missão não tá funcionando A live também, os grupos tá tudo caindo Tá tudo divertido Cadê a polícia agora? Cadê? Ah, ó Ah, explodiu o carro da polícia aqui Ah, ali é o Everton Ah, sou eu, porra Não mata não Não, não, sumiu teu nome, cara Sumiu teu nome do nada Ai, ó Quem tá atirando agora nas minhas costas? Ah, ó Ai, meu Deus Eles tão brotando de onde, véi Cara, eu respondo Esses inimigos tão muito suados, véi Acho que tá faltando um Ai, velho É estranho, véi O jogo é muito complicado Ele não aparece embaixo Elimine os... As carinhas da gangue Só bota o círculo vermelho aí E nem mostra eles aparecendo no radar, cara Eles tão brotando do além, véi Agora, eu acho que isso daqui já não é pelo fato do jogo ser muito grande, cara Acho que isso daqui é a incompetência dessa bossa de produtora, mano Ai, eu morri de novo, cara Cara, eu entrei no prédio e levei um tiro do nada Ah, pelo amor de Deus Olha o Rockstar Arruma aí, véi Caramba, já não é de hoje que esses bugs tão enchendo o saco, véi Eles ainda tão contando os 1 bilhão de dólares que eles ganham Olha lá, eu tô levando um tiro do além, ó Já levei um tiro no peito Herbie, me ajuda aí, Herbie Os policiais tão chegando perto de mim, cara Eu tô fazendo um radar com esse carinha da gangue Ai, merda Eu tô matando qualquer coisa que tá aparecendo Esse carinha da gangue, mano Aí, ó, morri de novo No tiro, o cara não morre, mano Não apareceu no radar Ó, eu não sei o que que tá atirando em mim Toda hora eu tô morrendo, cara Engraçado que esses carinha da gangue Cê dá um tiro no pescoço de duas E os caras levantam que nem... Cara, eu derrubei um cara na metralha Cês tão no primeiro ou segundo andar, cara Eu tô ficando com medo de chegar perto Cês tão no primeiro ou segundo andar? Pô, até... Fica até sem graça de fazer vídeo do GTA Online, cara Tão bugado que tá... Cês tão no primeiro ou segundo andar? Eu quero me salvar Eu tô com medo de subir aqui sozinho Um bug e matar Eu tô começando a aparecer aqui no deserto, velho De tantas vezes que eles tão me matando do nada Aí, ó, morri com um tiro, cara Com um tiro Já tô aparecendo morto já Nem... Nossa Ó, vamos fazer a coisa mais simples? Caça um lugar novo aí Sai desse prédio Vamos caçar outro lugarzinho aqui Pra gente começar um diroteio Melhor ainda, cara Vamos fazer uma perseguição aí, cara Vou pegar um carro aqui Já tô com a polícia Vou até você Tá, me busca aqui, cara Ó, pessoal Como cês viram Eu tentei gravar ali no prédio Não deu Eu até achei esse lugar É um lugar maneiro Pra fazer um... Atacar um puteiro Mas os bug tá frenético Ô, Silas Eu tô aqui perto do Amunitionation, velho Vem me buscar aqui Amunitionation? Caralho Eu quase falei o nome da batata frita lá, velho Ai, peraí Foi mal, Jerk Não dá pra saber isso, não Eu só trabalhei o Jerk No próprio carro Não envia, não envia Mano, eu quero me matar um filho, velho Alguém me dá... Ah, o Rimuru Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, mano Alguém tá tirando em mim O freio é... Eu tô tentando entrar no carro E o freio é no meio, tá, cara? Cadê as estrelas? Ah Vocês estão indo pra onde, mano? Vocês vão ficar onde agora? Ah, sei lá, cara Longe desse prédio Mas a gente vai Pega um carro e acompanha a gente Deixa eu chamar meu carro aqui Oscila Ah, o aeroporto do Trevor Ah, o aeroporto do Trevor é até perto daqui Você sabe ir de cabeça? É, a cabeça não tem Ah, então vai de cabeça Ai, caramba, eu tô atirando Está bom, eu vou marcar pelo aeroporto do Trevor Ai, cara, uma bosta aí de... Pela trilha com o carro esportivo, velho Eu sei A roda dele parece sabão É, e além de que... Acertei o motorista do carro Entra com o carro dentro do hangar lá E vão fazer uma defensiva lá, velho Vou roubar um carro e já tô indo Tá conseguindo o quê? Entra aqui, Gilmar Entra aí, ó Entra aí, ó Dentro do hangar aí, ó O carro da polícia A gente tá nem aí Caralho, tá cheio de polícia aqui, velho Esse cara zoou Esse cara zoou Vamos explodir um pouco Já tô explodindo já Tome bomba Ih, caralho, o carro da polícia sumiu, velho A GTA tá muito horrível Ah, vá Ah, não tá sumindo nem Só o carro da polícia não, cara É, tipo, é só o carro da polícia que some, mano Não, tem até barril de combustível sumido aí do nada E reaparecendo Aí, tô fazendo barreira aqui Passa, sai do carro Chega um carro um pouquinho mais pra trás Chega aqui, ó Fecha com o meu Ai, foi mal Eu não vi que a bomba caiu ali, velho Foi mal Ali, ó Carro da polícia Ai, que que tá batendo a viatura em mim Eu tô fazendo uma recada decente aqui, ó Ah, mano Vou depois eu agora uma disjuntão apilada Deixa eu ver se eu não morrer agora Nossa Como é que é, Jerp? É aquele... O despertador muçulmano de uma família da pesada? Porque eles me mandam lá Despertador muçulmano? É, vocês nunca viram É o... Despertador muçulmano lá do padre de uma família da pesada O Jerp conhece como é que se grita, ó Ai, quem fez isso, velho? Quem fez isso, cara? Foi você, ô caralho Que que você fez, mano? Eu não sei... Ai, eu peguei a granada e puxei o pino dela e fiquei segurando na mão Foi mal Porra, todo mundo Ai, meu Deus Não, pega o bastão de baseman, velho Todo mundo tem direito de dar uma paulada na cabeça do investidor, velho Cadê ele? Que foi que eu fiz, velho? Que que eu fiz? Eu juro que não foi de propósito Não, foi não Capim, traz o seu capim aí, cara A gente vai Vai batendo investidor até com isso, velho Cadê a polícia? Caralho Cara bruto Não, você matou todo mundo Cadê a polícia, velho? Sumiram Ai Vé, enquanto vocês sumiram, vocês aqui... Isso aqui, porra, atrás do posto É claro, eles falam Pô, tem um retardado matando os companheiros dele Vamos lá, comer dona Tomar café, velho Foda-se Pronto, já dei a minha Ei, bicho do... Caralho Eu tô me defendendo Caralho Meu carro tá... Nossa, cara Esse carro veio um fogo no meio desado aqui Ah é, a polícia tá vindo pra cá Tá, todo mundo fica longe desse carro familiar aí que ele pegou fogo Que isso, velho? Ele avisou esse carro familiar aí que tá pegando fogo Não Aqui apareceu que o investidor matou você Peraí, não atire em mim Eu tô chegando aqui no fundo pra fazer barricada Aí Atira, tô esperando aí Tô esperando aqui no... Nossa, já morri Não, cara, mas tira a sirene desse carro, velho Que a gente vai ficar com dor de cabeça Ai, ai Nossa, velho Tomei um tiro de escopeta na cara, velho Ai, eu vou ficar em cima dessa torre aqui Essa torre aqui é boa Isso Caralho, os carros são muito fodas, mano Porra Ai, caramba, toda hora meu celular, alguém ligando pra mim, mano Vai tomar no Toba Não é o Lester tentando titarar, velho Ele é mesmo solitário Não é o Lester, é o Bruce, o Lester, o Martin Mandrazo faz meio ano que ele não liga pra mim Caralho, cara, por isso não me liga pra mim O Bruce, pelo que eu joguei o GTA IV, ele tem alguém que tomei minha identidade, cara Acho que ele é gay Acho que ele é gay Quem aqui já tá na torre? Ah, não, o investidor tá aqui embaixo Cadê a polícia? Ali Ai, meu Deus, valeu, Everton Foi alguns erros de calma Nossa, tá cheio de viatura da polícia aqui, velho Caralho, mano, tem muita, Felipe Que nada, cara, tem pouquinho até Ai, agora tem muita Caralho, mano, você tá no, caralho, quase que eu te matei de novo Tô entrando aí, gente, tô entrando É, é isso, quase que nem um Herp, cara, fica avisando aí, senão a gente vai matar Que porra de barricada é essa, investidor, você tá apontando só a frente do carro pra agitar O investidor não pensa mesmo, né? Tem dois caras pra ver Não, o investidor pensa mais em salvar o tomba dele do que ajudar ele Ai, viu Everton aqui Ai, cadê a polícia? Ai, chegaram Caralho, o cara foi parar, velho Ai, desculpa aí Boa Não, você chegou perto de mim Ai Granada Ai, mano, ganada Ai, ei, ei Caralho, cara Nossa, ganhada Caralho, cara, mano Eu investido no retador, mano Eu quero que a granada é errada, bateu no teto e caiu no meu pé, velho Cara, é a terceira vez que você faz isso, cara Para de tacar granada aqui dentro Foi um pequeno erro de cálculo Sinceramente, pior que foi Pequeno não, um grande erro de cálculo É quando você mija fora do vaso, velho O que você fez é retardadíssimo Vai tomando teu cu, velho Ai, 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 morri Pô, ninguém acredita que foi mal Não, pô, é Ei, 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 ei Pô, cara, quem tá atirando em mim, velho Você tá onde? Não, eu tô aí na frente do hangar, eu tava correndo O cara tá achando que foi o policial, velho Foi mal Foi mal, foi eu, foi sem querer Pelo É porque eu tô dando tiro sem parar Que buraco que ele tá Foi com aquela de 200 tiros Ai, 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 ai Oh, né Que foi que eu te fiz, cara Cara, você é muito ladrão, velho Porra, eu ia ir no bastão, velho Eu fui no bastão, eu só te dei uma coronhada Eu não ia ir na metranca, velho Eu não ia ir na metranca, velho Eu te dei uma coronhada, é o contrário Eu confio no investidor Agora eu vou parar favelado, cara Mano, tá tudo bugado aqui dentro dessa garagem, cara As caixas tá desaparecendo e aparecendo aqui Eu tô aqui dentro Eu tô fazendo missão do que eu tô fazendo essas pedras aqui Missão tá bugada também, jovem Pera aí, pombeiro, deixa eu explodir os carros da polícia e você me mata Pera aí Ah, pera aí, eu só te furei, só te furei Não vou te matar, não sei Eu apenas te furei Aê Do jeito que tu falou, parece que eu te furei de outra forma Aê O cara até ficou feliz, velho Feliz, não sei quem que tá gripando agora, velho De felicidade, velho Se eu pedi o titã saber que eu te entrega aqui Se nem de eu chegar no hangar, eu já morro Não, pera aí Sai daqui de dentro Sai daí, sai daí Eu joguei sem querer o explosivo aí Ai Não, os caras vão entrar aqui pelos dedos Ai, ai, ai Mano, aqui é melhor que o esquadrão classe A, velho É, o carinha atacando o granado dentro do hangar Lutar os colegas deles Desculpa Daqui é classe Z, mano Nossa, o carro da polícia desaparecendo e aparecendo Jesus Ai, morri Ah, mano, tô cansado de morrer aqui Vamos sair daqui Vamos fazer outra perseguição E vamos arranjar um lugar melhor Pera aí Para de me ligar, Simons Caralho Não quero receber ligação de você Vai, sobe aí Vai, vai Ah, não Não quero entrar na lateral do carro, não Vai, vai, vai Vai, vai, acelera, acelera Não, não acelera, cara Não acelera Vai, vai Do mesmo jeito, Herbie Sai daqui, cara Vamos pegar o carro Por puta Por que não é levar É que é batata particular Nossa Obrigado, hein, mano Consideração zero comigo, hein Tu vai achar, porra Fica aqui, Everton Investidor Não Para, Jinger Ai, meu Deus Não, cara Eu confundi o carro O Herbie foi ignorante, velho O cara atacou uma granada lá Não, não, não Não atirei nenhuma granada, cara Não, então o que você fez? Você só me fuzilou, né? É o carro que explodiu, cara Ai, cara Cara, tem avião lá, velho Tem um helicóptero Chama atenção da helicóptero Chama atenção da polícia aí, ô, bombeiro Não, tem uma caminhonete aqui Me ataca O meu, o mecânico Traz nada Nada do meu carro Vai, Jinger Sobe aí Sobe aí, Jinger Nossa, Jinger Sobe aí Porra, mano Não posso subir Aí Vai, vamos, vamos Que eu vou seguindo com vocês Caraca Foi mal, cara Foi errado Pô, o Herbie foi ignorante de novo Tá, vai, investidor Sai daqui, velho Com certeza Porque eu chamo a polícia pra cima de mim Não, mas agora faz que nem o Driver 2 do Play 1, cara Você tem um helicóptero, mas fica colado no chão E pedindo só na rua Nossa É, a única coisa é que eu esqueço que na rua tem posse Me dá pra cima de mim Me dá pra cima de mim Me dá pra cima de mim Ah, me segue aí Me segue aí Me segue aí Juma, vem cá Juma Qual dos carros? Minim Vaca Minim Vaca Minim Vaca Minim Vaca Minim Vaca Minim Vaca Tá interessante, eu tô ouvindo ali E tá sem porta agora A porta caiu Tá, tá Minim Vaca Minim Vaca Minim Vaca Vai logo Vai pra onde você tem que ir Então para de bater com a porra do teu carro em mim Deu carro Helicóptero, você tava tendo que o teu helicóptero em mim Ah não, Jirei vai te catar, mano Vai te catar, mano Que cara chato Você tá me matando de graça, velho Você tá me matando, seu besta É você que tá se matando aí, velho Esse Jirei tá virando psicopata aí Morre agora também Ah Toma Ai, mano Eu não fiz nada Eu vejo no vídeo todo dia Eu volto a curtir O que foi que você parou aí? Vamos subir no trem Vamos subir no trem Vamos subir no trem Vamos Ai, caramba, eu caí também Ai, picado Eu tô agradecendo, eu tô levantando, veio um carro e me atropela, velho Ai, meu Deus do céu Ô, se reúne aí todo mundo pra gente fazer um gran finale, velho Ah, já que não tá dando pra fazer uma... Fala onde, fala onde Caralho, velho Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia, vamos subir no trem e vamos atirar na polícia De... 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 Deja o trem Deja o trem Me ajuda aí, eu Me ajuda aí, eu Ô, Ginger, me ajuda aí, me ajuda Puta, Ginger, você é um... Você é um cabeçudo, viu Você ia me matar, cara É o primeiro que eu... Acredito É um cabeçudo Ó, todo mundo aqui, ó Todo mundo vem aqui onde que eu tô, ó Vamos fazer o gran finale aqui, ó Caraca Pois, tem que querer, velho Tá todo mundo aqui? Polícia, chata Tá chegando, espécie Caraca Aí, chegou todo mundo E é isso aí, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo aqui Não deixem de se inscrever no meu canal E favoritar que vocês vão estar me ajudando muito Falou E até mais E morre todo mundo aí Ô, Ginger, volta aqui Ai O Ginger foi ligeiro, velho Ele já ficou olhando assim pra mim, ó Valeu ter esperado pra fechar o vídeo, né E ver se dormou, vamos fazer agora o que eu falei Vamos subir